O que é isso? Mesmo eu sinto uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho Clareia a casa Preencha as lacunas E fazendo morar Trabalhe Espírito Santo na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça a morada Trabalhe, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente Conserto de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida E faça morada Trabalha Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Amém Quem sou eu? Aquele que já foi vendido para ser escravo Mas Deus em mim cuidou Quem sou eu? Já fui jogado para os leões para ser devorado Mas a boca deles, o meu Deus, fechou Quem sou eu? Hagar levando Ismael para morrer no deserto Elias dentro da caverna, sem ninguém por perto Davi diante de Golias com pedra nas mãos Mas Deus me ajudou Aquela vida de escravo honrado eu saí Disseram que eu tinha morrido, mas estou aqui Passei no vale da tortura, mas sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Estive quase morto, mas a mão de Deus chegou pra me acudir Eu sobrevivi Eu sobrevivi Enfrentei gigantes, até fui ferido Mas eu não perdi Quem sou eu? Hagar levando Ismael Hagar levando Ismael para morrer no deserto Elias dentro da caverna, sem ninguém por perto Davi diante de Golias com pedra nas mãos Mas Deus me ajudou Aquela vida de escravo honrado eu saí Disseram que eu tinha morrido, mas estou aqui Passei no vale da tortura, mas sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Estive quase morto, mas a mão de Deus chegou pra me acudir Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Enfrentei gigantes, até fui ferido Mas eu não perdi Chegou pra me acudir Eu sobrevivi Eu sobrevivi Enfrentei gigantes, até fui ferido Mas eu não perdi Mas eu não perdi Mas eu não perdi Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esqueceu Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas na vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Já me acostumei com isso Já me acostumei com isso Pensar que tem gente amiga Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Jesus não vai me rejeitar Ele não quer viver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Eu vou te explicar Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma E sugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Tá doendo mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Pra sua alma Pra sua alma Vai passar Vai passar Tá doendo mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar 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 Tenho uma palavra pra você Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar Nunca escondido Você mal consegue a falar Deus só ouviu teus gemidos Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Você vai ter de volta o que você perdeu Você vai ter de volta o que você perdeu Você vai ter de volta o que você perdeu Mas o Deus que me enviou aqui Você vai ter de volta o que você perdeu Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando consolo Ele está enviando consolo Pra sua alma Eu sei que essa luta logo vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te acontecer Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Você vai ter de volta o que você perdeu Vou me levantar e abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar Vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado Ter sua presença em minha vida Entra em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Se quiser pousar Minha casa É seu lugar Isso é tudo o que mais quero Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado A ter sua presença em minha vida Entra em minha casa 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 Vem cear comigo Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer E que a vontade Sem pressa te ir embora Se quiser constar Minha casa é seu lugar Entra em minha casa Vem se ar comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa te ir embora Se quiser constar Minha casa é seu lugar Minha casa é seu lugar Minha casa é seu lugar Vou me levantar Abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar Vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado Pra ter sua presença Em minha vida Em minha casa Éta em minha casa Vem se ar comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Fique à vontade Sem pressa te ir embora Se quiser pousar Minha casa é seu lugar Isso é tudo o que mais quero Isso é tudo o que mais quero Isso é tudo o que mais quero Em minha casa Isso é tudo o que mais quero Fique à vontade Fique à vontade Sem pressa te ir embora Se quiser pousar Minha casa é sua casa Éta em minha casa Sem pressa te ir embora Vem se ar comigo Vem se ar comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa te ir embora Se quiser pousar, minha casa é seu lugar Entra em minha casa, vem ser comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade, sem pressa de ir embora Se quiser pousar, minha casa é seu lugar É seu lugar Lembra aquela noite que deitou e foi dormir calado Falou com ninguém, foi direto pro quarto Deus estava lá Levantou da cama e nem tomou o seu café Saiu depressa, nem exercitou a fé Deus estava lá O dia passou e você nem percebeu Que lembrou quase tudo e se esqueceu de Deus Mas Deus estava lá Estava num simples sorriso que você não viu No abraço que você não aceitou Falando ao pé do ouvido você não ouviu Gritou, chamou pelo seu nome, mas não escutou Estava simplesmente sempre a te esperar Você estava ocupado demais pra notar E em cada detalhe dessa história Deus estava lá Deus estava lá Ninguém te via, Deus estava lá Ninguém notava, Deus estava lá Se preocupando nos detalhes da história sua Deus estava lá Tudo pra dar errado e Deus lá Tudo ao contrário, Deus estava lá Lembrando que a história continua A história continua O dia passou e você nem percebeu Que lembrou quase tudo e se esqueceu de Deus Mas Deus estava lá Estava num simples sorriso que você não viu No abraço que você não aceitou Falando ao pé do ouvido você não ouviu Gritou, chamou pelo seu nome, mas não escutou Estava simplesmente sempre a te esperar Você estava ocupado demais pra notar E em cada detalhe dessa história Deus estava lá Deus estava lá Ninguém te via, Deus estava lá Ninguém notava, Deus estava lá Se preocupando nos detalhes da história sua Deus estava lá Tudo pra dar errado e Deus lá Tudo ao contrário, Deus estava lá Tudo ao contrário, Deus estava lá Lembrando que a história continua Deus estava lá Ninguém te via, Deus estava lá Ninguém notava, Deus estava lá Se preocupando nos detalhes da história sua Se preocupando nos detalhes da história sua Deus estava lá Tudo pra dar errado e Deus lá Tudo ao contrário, Deus estava lá Lembrando que a história continua 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 A história A história A história continua 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 A história A história continua 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 A história A história continua 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 Vamos lá. 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 Amém. Jesus, come, inhabit the praise of the sinner and say, Jesus, come, and Jesus, move. Here and now, we call on you, Lord, come and meet us today. Here and now, have your way. Open up the heavens, come, bring down your presence. We know there's more, so much more. Here and now, we call on you, Lord, come and meet us today. Here and now, have your way. Open up the heavens, come bring down your presence. We know there's more, there is so much more. Open up the heavens, come bring down your presence. We know there's more, there is so much more. So pour your spirit out. Pour your spirit out. Open up the heavens. Open up the heavens. Come bring down your presence. We know there's more. Open up the heavens. Come bring down your presence. Open up the heavens. Open up the heavens. Come bring down your presence. We know there's more. We know there's more. There is so much more. Open up the heavens. 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 Por justiça I see you I close my eyes And I see you I feel you I sense you're always there I hear you Your voice I hear so clearly So near me I see you everywhere And my eyes are filled with tears As you strip me of all my fears So I stand before you Naked as I am You fill me with a love Too great to understand Am I dreaming or awake? It's just the same And I'm crying tears You saw me Saw a broken man You loved me Like no one else ever loved me You freed me Freed me from my pain And I surrender to your embrace And I surrender to your embrace Tears running down my face And I stand before you And I stand before you I never cry Crying tears are joy I'm crying tears are joy Crying tears are joy Tears are joy Crying tears are joy I'm crying tears are joy Here I stand before you Naked as I am You fill me with a love 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 Too great to understand Am I dreaming or awake? It's just the same I am crying tears are joy I'm crying tears are joy I never cry for pain I never cry for pain I never cry for pain I see you in everything You're working it all out for me Oh, what can I do but sing And give to you all the glory You put all my fears to rest I bring to you my anxiety Oh, I am forever blessed Your passion is always chasing me You are maker Maker of all things You are lover Lover of all things My redeemer Bearing all my pain You are Jesus And I love to sing your name You are Jesus You in everything Such kindness in my own soul Oh, what can obscure the truth? My Father in heaven loves me I dance in the pouring rain You shower your love on everyone With the power I can't escape Whenever you speak Whenever you speak I come undone You are maker Maker of all things You are lover You are lover Lover of all things My redeemer Bearing all my pain You are Jesus And I love to sing your name Any good that I am It all comes from You Any love that I have It all comes from You Any joy that exists Any peace that persists You'll make all things new Life alone comes from You My Maker Maker of all things You are Lover Lover of all things My Redeemer Bearing all my pain You are Jesus And I love to sing Your name You are Lover of all things Legenda por Sônia Ruberti 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 I've been saved by the grace of my Lord By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord Yeah, yeah Mm, mm, mm A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto